oi gente eu sou a data e pela minha maquiagem super elaborada cheia de glitter inclusive meninos e meninos que quiserem ver essa maquiagem vou postar lá no meu gtv me segue lá no instagram e já dá uma liga porque não tá mas você só não dá conselho na sua vida não gente tem que fazer outras coisas acreditam sempre fazer as comidas e fazer uma maquiagem na brincadeira se não me segue lá no instagram não esquece seguinte bom sendo você mulher tem você homem inclusive esse vídeo é um vídeo de carnaval mais focado para o público masculino e também para as meninas que gostam de meninas porque sim faz nem existe muita mulher embuste por aí não é porque é mulher que gosta de mulher que não é embuste tá tem um vídeo bem legal inclusive que já falei sobre isso no canal da luz e ela se gostava maravilhosa botar aqui se vocês quiserem ver tá no caso tá enfim gente mas se você é menina e não gosta de menina não tem problema pega esse videozinho aqui assiste claro e manda para o seu amigo para sua amiga que vai sair por aí nesse carnaval que está aí sem saber como chegar nas mulheres tá difícil não sei realmente os caras estão passando um perrenguizão que esse vídeo vou fazer mais focado para os homens tá bom meninas me desculpem você só fiquem de olho tá só fica ligadinha aí que esse vídeo vai ser mais focado para homens que dão em cima de mulheres o carnaval meninos escutem o que eu vou dizer pra vocês porque aqui é uma opinião feminina é uma mulher falando com vocês é diferente de quando é um cara né assim achando que ele sabe o que ele tá falando aqui é uma mulher falando pra você quero que vocês é me escutem como se a gente fosse amigos mesmo quero sempre falar com vocês assim se a gente fosse brother beleza é cara eu começaria dizendo carnaval para chegar na mulher é muito mais de boa é muito mais tranquilo pelo simples fato de já existirem lugares mais apropriados para poder chegar na mulher é coisa para o lugar mais apropriado cara o lugar apropriado é o seguinte que a tela e para vocês a relação a isso o cara apropriado é um lugar onde as pessoas estão ali se divertindo onde as pessoas estão ali de uma forma solta estão ali pra talvez um beijo quando a mulher está no metrô no ônibus no uber na rua no trabalho às vezes ela não tá focada nos caras ou em querer dar um beijo não que no carnaval ela esteja 100% o tempo todo não fazer o que eu tô falando é quando vocês falam que não pode mais afetar não pode mais afetar pode pode flertar o flete está super ligado ao olhar independente do lugar que você esteja tá bom agora para tu chegar na mulher aí que tá né o conto vai chegar na mulher chegar na mulher no metrô é muito invasivo chegar na mulher no seu trabalho não tem intimidade só começar a trabalhar contigo agora é muito invasivo então comecem pelo flete tá bom então voltando independente não tiver tá no carnaval também começa pelo feito mas o que eu digo de mais lugares apropriados é que assim a praça da cidade toda cidade de interior normalmente é não vai ter nada com sendo ali e quando tem um carnaval tenta um carnaval em rolanda as ruas se fosse cidade grande tem bloquinho né tem bloquinho sempre elétrico tem baladinhas diferenciadas então isso permite um pouco mais uma coisa que você está ali dançando está curtindo o carnaval é muito importante tá vai para o ambiente está todo mundo dançando seja uma outra dica já foi emendando aqui vai para um lugar que está todo mundo curtir todo mundo dançando se ficar ali emburrado que tem cara que não sabe dançar e já se aproveita disse que eu não sei não certo eu vou ficar aqui para dificilmente vai conseguir chamar a atenção da guria e se tu conseguir é mais difícil sabe porque assim ó falei do suerte né se tu tá dançando com ela é mais fácil dela olhar pra ti dá pra tu fazer uma dancinha perto dela ver o que ela faz sem tocar nela agora se tu tá parado num canto emburrado a única coisa que te resta passar uma mulher na sua frente fazer o que agarrar no braço dela isso o que a sede que chata mimimi não é real é só pra ajudar vocês que eu sei que tem um monte de homem que está perdido não entende não sabe aí fica tirando as mulheres para nada fica tirando as mulheres para louca tá e não é assim que acontece a gente só tem uma coisinha certa a gente quer que todo mundo se divirta imagina tu né eu vou falar que de mulher para ti te amo eu só te dar a minha visão tô aqui de boa meu barizinho meu shortinho tá e aí eu quero ir lá pular o carnaval quando eu fico a princípio porque eu não sei se do nada vai chegar um cara vai agarrar no meu pescoço vai puxar meu braço imagina que chato chato muito conveniente eu tenho um relacionamento sério anos eu não quero nem um cara agarrando meu braço não quero então por que que um cara vai fazer isso e não sabe se a menina quer ou não quer independente tá não só no carnaval em qualquer lugar não tem por que meu amor então espera espera o aval que o aval olhar da menina aí tá então ela me olhou e ela deu aval até então deu um sorrisinho é aval não é claro que não a minha dica era tu esperar a menina do primeiro contatinho sei lá se tu vê que tu tá dançando e ela lita dançando contigo e aí ela sei lá né deu fez algum contato gostou no seu braço impostor já vai entender que a outra ela está encostando em mim então eu posso encostar de leve outra coisa que pega muito é o jeito que tem costa na menina sabe uma coisa que encostar tipo com delicadeza não que com delicadeza você possa passar a mão em determinadas fases qualquer parte não se não significa nada mas assim uma coisa é pegar numa área tipo assim braço cotovelo encostar e tu vê se aquilo vai ser correspondido ou não de leve outra coisa que o que pegar no braço da menina entendeu cara isso é não tem coisa pior do que tu tá na rua tá curtindo tá numa balada de um cara pega com força no seu prazo meninos por favor isso é muito feio muito chato desagradável te garra a ódio de vocês porque e também ninguém tá aqui crevando guerra entendeu tem um monte de mulher solteira que sai de casa assim pra poder curtir pra poder dar um beijo na boca pra poder olhar um boy pensar um gostei então elas vão tomar atitude há uns anos atrás era muito mais difícil ver uma mulher olhando o cara tomando atitude chegando um cara hoje em dia a gente não está muito diferente hoje em dia as meninas já sabem que não é vergonha que não é feio apesar de que muitas têm muita vergonha né meninas eu sei que ainda tem meninas aqui assistindo mesmo 20 para meninos deixa aqui nos comentários vai dizer que pra gente ainda não é difícil como mulher chegar é tá todo mundo aprendendo como respeitar um ao outro juntos né porque era o ato nessas horas os machismo não sabe que daí a mulher que não pode chegar um saco para o cara que daí às vezes ele é tímido e aí a mulher não chega nele também que bosta que quem saiu dessa história ninguém e outra coisa bem importante para os caras amigo saúde mental também né tu sai assim ó na guerra vou para a guerra vamos lá quem fica com mais quem beijama começar que sai para a guerra vamos fazer batalha que inveja mais quem fica com mais mulher quem pega mais mulher esse lugar que já não é pra ti tá aí já eu acho que esse canal aqui não é pra ti tem bastante canal aqui no youtube com os caras e pagando de machão eu sei que aqui tem um monte de homem legal um monte de cara massa que está querendo saber sim como chegar uma mulher do jeito de frente então fica aqui comigo eu sei que que você é um cara legal que você é um cara massa conhece meu público se tu for um cara aí que tá querendo competir tá querendo zoar acho que os caras com outras dicas mais legais pra ti sendo super sincera mas quero falar é pra vocês cuidarem da saúde mental de vocês também né que às vezes tu sai de casa com esse lance de eu tenho que colecionar mulheres nesse carnaval tu volta pra casa sem ter dado um beijo na boca de volta para casa como cabeça ferrada meu amigo alta volta seja não bosta não tá achando que o problema está na sua aparência nossa terrível gente tem isso terrível para vocês outra coisa que ajuda muito no lance do contato visual do carnaval que normalmente carnaval tem o que barulho né vai conseguir bater um papo trocar altos de cabeça a não ser que você esteja passando um carnaval é no camping um carnaval um lugar assim diferente diferenciado mas eu digo assim uma festinha de carnaval bloquinho de carnaval baladinha trio vai ter barulheira a então o que é essa fazer contato visual contato visual é a parada do carnaval contato visual é a parada da vida tem problema nenhum de estudar um sorriso sorria aquela coisa que eu falei no início do vídeo cara de cara amarrada ninguém gosta de uma dica na mulher adora cara não digo simpática demais que vai ficar o sorriso com a cara de maluco mas um cara que tu vê que tá ali que tá no clima que foi para brincar quando ela vê que tu tá ali para se divertir também ela já vai ter um ponto em comum contigo não vai ficar achando que tu é um cara babaca que está ali para pegar a mulher e não é pelo fato do seu homem não tá nada a ver a mulher é a mesma coisa se a menina gostar de menina e ela vê que tem uma menina babaca que foi ali só para pegar a mulher ela também vai achar um entendeu caras entendeu então caras ótimas enfim gente não tem erro se tu for pra se divertir com educação com respeito levando em conta que não vai invadir o espaço de ninguém porque tu não quer que eu seja invadido né pensa comigo assim ó se tu não tivesse interessado em determinada mulher ou se tu não gosta de homem e chegasse um cara te abordando pegando no teu braço tu ia gostar não meninos então ó resumindo a história ó que dica boa bem fácil para vocês saberem tô abusando isso é assédio tata não é se um cara chegasse pegasse no meu braço ele se me sentir incomodado é me sentir invadido sim eu não ia gostar que um cara chegasse pegando no meu braço mesmo tu sendo homem não gostando de cara pensa assim ia a então então se não é legal agora se o cara olhasse pra mim com uma carinha de que está dando em cima de mim e eu tivesse a oportunidade de tipo não não quero estava tudo bem é estava tudo bem aí então não é assédio então se o cara sei lá se ela tivesse dançando do meu lado sutilmente e percebesse a minha reação eu ia ficar ofendido não não ia ficar ofendido estava vendo que ele tava ali para ver qual que era a minha isso acontece muito né isso é me incomodar não não isso não ia me incomodar a não sei que seja homofóbico do caramba que aí tu vai se sentir incomodado até do cara estando a quilômetros de distância de olhar mas aí tem um inimigo vai isso tem que te tratar né tem que te tratar a gente então eu espero muito que vocês tenham gostado bom carnaval aproveitem muito qualquer coisa me segue lá no instagram conversa comigo que invés a ver o que eu tô fazendo meu carnaval também né com isso um beijo tchau